A nota da redação do vestibular 2012 da UFSM equivale a sete acertos e meio das questões objetivas do vestibular. São dez critérios de avaliação, cada um no valor de um ponto. Isso é para tentar objetivar o mais possível. Um curso é corrigido por uma dada dupla. Nunca um curso tem duas duplas que corrigem as provas da redação. A gente não chama de correção, a gente chama de avaliação, que avalia as provas da redação. Então, uma pessoa corrige e o outro, digamos assim, um corrige e o outro corrige. Comparam as notas. É similar, bola para frente. Não é, chama um terceiro. São necessários alguns cuidados na hora da redação. Caso o candidato não escreva sobre o tema proposto ou sua grafia seja ilegível, a prova é zerada. Caso haja tangenciamento do tema, anota a relativizada. O texto deve ter no mínimo 20 e no máximo 25 linhas. A prova só será realizada pelos candidatos do processo seletivo único ou pelos candidatos do processo seletivo seriado PS3. Para a redação da UFSM, é importante ficar por dentro dos assuntos da atualidade. A nossa equipe de redação, que é formada por cinco integrantes no Alternativa, a gente vê que, em geral, os alunos, os candidatos que vão prestar o vestibular, isso não se aplica só aos alunos do Alternativa, mas, em geral, os vestibulandos, eles temem a prova de redação. Porque ela não te dá a possibilidade de chute. Eles terão que escrever, terão que dissertar e não tem escapatória. São poucas as pessoas que, ao receber a incumbência de escrever uma redação, não sentem essa inibição paralisante inicial. Mas, para que isso seja evitado, é só escrevendo. Então, tem que ser um processo ao longo do ano, onde os candidatos estejam essa preparação. A prova de redação será realizada no dia 9, com duas horas de duração, a partir das 4 da tarde. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho